Música Aldai o nome de Jesus, arcanjos vos prostar O Filho do Glorioso Deus com glória, cura o amor O Filho do Glorioso Deus com glória, cura o amor Ó escolhida geração, o bom eterno par O grande alto da salvação, com glória, cura o amor O grande alto da salvação, com glória, cura o amor Ó perdoados por Jesus, alegres adorar O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, cura o amor O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, cura o amor Ó raças, tribos e naços, ao rei divino, a quem quebrou os deslinhos com glória, cura o amor A quem quebrou os deslinhos com glória, cura o amor Amém